Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um negócio bem simples, mas bem funcional. Uma cordinha para óculos, ou um lash de óculos, desse daqui para o óculos não cair da sua cabeça. Às vezes você esquece, você faz isso daqui fácil com um pedaço de paracordia ou qualquer cordinha de nylon, tá ok? Antes de começar, queria agradecer muito a todos os inscritos, vocês têm dado uma baita força para o canal, têm assistido os vídeos, comentado, dado like, enfim, muito obrigado para vocês que estão sempre aqui, mas vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá pessoal, vamos começar. Eu vou precisar de dois pedaços de corda, cada um aqui com uns 45 centímetros e dá mais ou menos uns dois palmos. E depois para arrematar, eu vou precisar de um isqueiro, uma tesoura e obviamente do óculos que eu vou usar para passar a cordinha. Vamos tirar isso daqui, vamos começar sobrepondo as duas cordas aqui, tá ok? Eu vou precisar para fazer o primeiro nó de uns rabichos de uns 20 centímetros mais ou menos. Fácil? Vamos lá então. Eu vou pôr a primeira corda de cima sobre a de baixo e vou enrolar sobre as duas. Uma vez, duas vezes, três vezes e aí vou passar por dentro de toda essa amarração. Uma, duas, vendo a ponta aqui entrando? Três e por dentro da alça. Saiu aqui, ó. Não vou puxar demais aqui, ó, para não sobrar muita corda. Vou ajeitando ao contrário o nó bem devagarzinho para que ele fique do jeito que eu quero, com uma pontinha bem pequena. Fácil? Vou apertando aos poucos, apertando, apertando, até que vai ficar aqui, ó, um nozinho bem bonitinho, tá? E não pode ser extremamente apertado, tá bom? Ajeitei e fiz aqui. Sempre vai sobrar um pouquinho que eu vou ter que cortar depois para arrematar, não tem jeito, tá bom? Fiz o primeiro. Com o primeiro pronto, eu não vou nem repetir porque o segundo nó é igual ao primeiro. Então, vocês vão ver eu fazendo agora, vai ser igual esse daqui. Percebam que tem duas cordas. Aqui deu o nó, ela está entrando aqui, fazendo o nó e saindo aqui. A de baixo ela está correndo livre, ó. Tá? Eu preciso disso. Então, eu vou pegar a de baixo, vou inverter e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar aqui uns 20 centímetros de rabicho, tá? Vou enrolar sobre as duas cordas, passar ela por baixo, ó. Fazendo uma alça, vou colar sobre as duas cordas três vezes. Uma, duas, três, completa a terceira volta, passo por dentro das três e por dentro da alça, ó lá, ó. Um, entrou aqui, entrou dentro da alça. Quando sair aqui, não puxo demais que pra não sobrar muita corda. E agora eu vou apertar, tá bom? Apertando aqui, aqui, apertando o nó com cuidado pra ele não desfazer. Tá vendo como ele vai ficando bonitinho aqui? Ó. Acerta, aperta devagarzinho. Lembra que esse é um nó que ele também tem que ter uma estética pra ele ficar bonitinho, certo? Tá aqui, ó. Prontinho. Não pode ser apertado demais que é pra ele poder correr e você ter o ajuste, ok? É... Percebam que eu não vou arrematar agora essas cordinhas aqui porque pode ser que eu precise de um pouco mais de corda, um pouco de acerto. Eu vou deixar pra arrematar essas cordinhas aqui por último, ok? Só pra completar, pessoal, esse nó aqui é chamado em alguns lugares de nó duplo de pescador. Na verdade, como eu dei três voltas, esse é o nó triplo de pescador ou nó de pescador duplo ou triplo. Mas, na verdade, eu não gosto de falar nomes de nós, porque como eu já brinquei outra vez, toda vez que eu chamo um nó, ele não responde. Então, não me interessa o nome do nó. Em cada região do Brasil tem um nome diferente pra cada nó, fora os nomes em inglês. Então, eu não gosto de ficar dando nome pra nó. Eu só mostro como ele é feito e vamos lá, vamos pra próxima, tá bom? Vou fazer o nó da ponta. O nó da ponta é o nó que vai entrar aqui na alça do meu óculos. Eu vou fazer desse nó aqui, ó, um nó de forca. Ah, é importante, eu vou puxar esse nó aqui pra dar mais corda, mas eu nunca vou puxar demais, porque senão ele aperta o nó e não solta mais. Ele vem até aqui, sempre deixando um pedaço de corda, ok? Vou fazer a alça, ó, eu sempre deixo uma quantidade grande de rabicho. Fácil, ó, mais ou menos assim. Vou fazer um S e vou começar a enrolar daqui, ó. Vou deixar um pequeno espaço de um centímetro e começo a enrolar por cima das três agora. Percebe que agora, ao contrário do outro, o outro eu comecei a enrolar aqui, ó, e fui enrolando pra lá, por cima do nó. Esse eu vou fazer diferente. Eu vou, volto, venho de novo, tá? Tenho três cordas aqui, tá vendo? E vou enrolar agora, deixando um centímetro aqui, por cima das três e vou rematar lá embaixo. Duas, três e quase que não deu aqui, ó. Cheguei lá, ponho por dentro da argolinha que sobrou. Fácil. E agora eu vou achar qual das duas aqui é a que aperta. Uma vai só correr o nó, que é essa daqui, e essa daqui é a que vai puxar essa argolinha aqui e vai apertar o meu nó de forca. Isso é um tradicional nó de forca, tá, pessoal? Vim aqui, apertei, 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 e vou dando aqui o acabamento que eu quero. Vamos pra outra ponta. Não vou repetir o nó, porque a outra ponta é exatamente igual. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa. Vou fazer um S aqui, ó, deixando um rabicho mais ou menos aqui de uns, deixa eu ver, dez centímetros, tá? Pra ter uma margem. Depois eu acerto. Deixo um centímetro e venho enrolando. Uma, duas, três, e por dentro da argola. Agora eu vou apertar. Vou puxando esse aqui, apertando aqui, puxando esse aqui, e vou fazendo o meu nó, tá? Por que eu vou apertando aos poucos? Porque eu quero que ele fique bonitinho, enroladinho, tudo certinho. Pra minha cordinha ficar bonitinha. Ainda não vou cortar. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar, e depois eu arremato, tá? Se o tamanho estiver do jeito que eu quero, beleza, posso arrematar. Mas é isso aqui, tá? Então vamos lá, eu pego o óculos, vou colocar aqui, ó, a primeira aqui, e vou apertar o nó. Ó, ó, tá bem preso, não sai de jeito nenhum, até porque o nó fica mais distante, quando puxa, ele dobra e não sai. Vou pôr o segundo laço de forca aqui na outra perna, e aperto. Fácil de usar. Ó, apertar aqui também. E também não sai, pode puxar à vontade, que o nó tá longe, tá preso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou soltar todo o nó, aqui, ó, sem deixar ele bater. Agora tá feito aqui. Vou experimentar, se der certo eu vou começar a arrematar. Bom, deu certinho, agora eu vou soltar daqui e começar a cortar e arrematar. Tá, solto aqui o laço de forca, tiro, solto aqui o laço de forca, tiro, vou começar a cortar aqui. Olha, deixa aqui, mais ou menos, uns 3 milímetros, tá? Essa é a medida certa pra você conseguir fazer esse arremate. Outra coisa importante nessa hora, essa corda aqui, quando eu arrematar, principalmente para corte, o nylon não pode colar nessa corda aqui, entenderam? Porque senão ela não vai correr. Eu tenho que arrematar aqui, sem deixar ela correr, sem deixar ela colar na outra. Molha a ponta do dedo, é meio nojento, mas fica certinho. Quase que eu perco o laço aqui. Pronto. Deixa eu deixar o meu lacinho aqui. Apertadinho, bonitinho. Corta isso aqui. Lembrando, corta uns 3 milímetros da ponta. E não deixa essa ponta aqui colar na outra, tá? Ó, até babei aqui, que beleza. Cola ela pra cá, que é pra ela não colar na outra ponta, ó. Tá correndo normal, ó. Tá vendo? Correndo normal. Aqui, certinho, bonitinho, o nosso lash pra óculos. E agora, vamos experimentar. E agora, vamos experimentar. Faço aqui, aperto bem. Faço aqui. Aperto bem. E agora, eu vou pôr no rosto e fazer o ajuste aqui, ó. Vou abrir, deixar os nós próximos, que é pra ficar mais fácil de pôr no rosto. Depois que eu pôr na cabeça, eu simplesmente afasto os nós e ela vai apertar no meu rosto. Fácil? Vamos lá, vamos testar. Tá aqui, ó. Bonitinho. Vou colocar os óculos. Vou virar pra vocês verem. E aí, é só pegar nos nós e afastar os nós. Que tá aqui, ó. Bem preso. Não cai de jeito nenhum, ó. Ficou bem firme. Virei. Tá bem preso. Não sai de jeito nenhum. Amarradinho, certo? Fiquei, gatão? Não precisa responder essa não, tá bom? É isso aí. Se você gosta de nós, eu vou deixar aqui no final desse vídeo duas sugestões bem bacanas de vídeos de nós aqui do canal, ok? Se gostou, dê um like, principalmente compartilhe o vídeo que ajuda bastante o canal. Valeu, pessoal. Fui.